Grande galera, vamos lá então fazer agora a Acrobática Ar da Cidade com Esportivos. Dessa vez eu não vou errar, né, Nicolas? Não vamos errar. Ai, é demais. Vou te dar uma dica, vai. Vai com o Omnis. Vai com o Omnis. Esse carro é demais, né, velho? É pequenininho. Pequenininho, porque aquele Tropos ali é bem mais lento, né? Então vem com o Tropos, velho. Desafio. Caraca, eu vou com o uniforme do Lanterna Verde aqui, bora. Bora, eu vou até a filha da Paula. Eu vou apostar em você, velho. Cadê você? Cadê você? Posso sair, velho, que hoje eu vou ganhar, velho. Hoje eu garanto, hein? Vai, apostei. Apostei 10 mil, 10 mil. 10 mil? Maravilha. Hora de cenar para todos os seus amigos no FIB, enquanto você sobrevoa o QG deles. Eita, nossa. Te cortou no meio, rapaz. Vamos lá, ó. Será que tem uns tubos insanos aí, velho? Tem, não. Tem, né? Tinha lá na Thumbnail da corrida. Thumbnail. Aí sim, ô, bem. O que é aquilo ali, velho? Aquilo ali parece... O que é aquilo ali? Caraca, velho, sei lá. Parece que a gente tá em outro jogo. É, mas é só GTA, né? Nossa, que loucura, velho. Começou do nada. A corrida ainda peguei o burso sem querer. Rapaz. Começou do nada. Ô, louco. Vai, vou rodar, vou rodar. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Roda geral aí, velho. Isso aqui tem que ser uma zoeira. Roda aí, Nicolás. Não. Vai, mano. Putz, esse carrinho aqui é bizarro, hein, velho. Isso aqui não é um esportivo, velho. Não é, não. Vai, ah, pá. Ah, que isso, velho. Nossa, meu Deus. Vai, vai, me empurra, mano. Ah, foi sequer. Vai, vai, vai. Nossa. Não, Nicolás. Não, não, não. Vai, vai, vai. Para, Nicolás. Nossa senhora, velho. Eu vi essa maldade. Olha o tubo gigante. Maldade? Maldade aqui não existe. Ai, ai. Vai, 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 meu filho. Vai, recupera, carrinho. Vai, vai, vai. Caraca, velho. Tem que escalar o tubo aqui. Que loucura. Caraca, velho. O tubo, vai. Força. Ali, ó. Ah, velho. Show de bola essa corrida, hein. Curti, curti, hein. É, eu tô vendo esses comentários seus aí. Caraca, velho. Que massa isso aqui, hein. Ah, não. Bateu de frente. Salto louco, hein, galera. Curti, hein. Não, 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 não. Bora, 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 bora. Mais um pulo. Uou. Pô, agora sim, umas corridinhas loucas, galera. Boa. Essa aqui é loucona, hein, Cruz. Essa é loucona, hein. Olha, todo mundo se batendo. Ah, Nicolás se lascou. É só encostar aí, ó. Você bateu também, velho. Boa, bati também, velho. Esse aqui tá parecendo bate-bate, né, gente? Parece bate-bate, né? Bora. Pega o vácuo desses malucos e vai embora, velho. Você deixou ligado a ajuda, vácuo? Ah, é claro que tá ligado, velho. Não. Ah, para. Mentira, cara. Não, não me roda. Não, seu bandido. Nossa senhora, velho. Que cara pilantra, mano. Seu bandido. Esse menor gamer, velho. Caraca. Eu não consegui aqui, galera. Ó, me segurar aqui. Boa. Seu bandido. Consegui me segurar e derrubei todo mundo, velho. Sou um... Nossa, sou um herói, velho. Por que o cara é bandido, velho? Por que o cara é bandido, velho? Porque ele tentou me roubar a posição, entendeu? Ele roubou a posição. Gostou do trocadilho? Olha, teve um troço ali que diminuiu a velocidade do meu carro, velho. Vai, vai. Bora, 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 bora. Mano, é uma... Nossa, velho. Dá uma agonia quando você vê o cara vindo, que você sabe que ele quer fazer maldade com você. Esse salto é muito louco, velho. Ó, chegou na outra plataforma. Maravilha. Caraca, já passou a primeira volta e ainda não, velho. Ainda não. Como assim, cara? Falta 10 checkpoints ainda pra mim. O que aconteceu? Nada. Ah, bom. Ah, velho. Puxa vida. Segura, mano. Isso. Nossa senhora. Turn down for watch. Eu vou rodar ele no ar agora, velho. Ai, não. Se deu mal. Caraca, galera, eu bati na borda do tubo. Ele se deu mal. Ah, os caras são muito ruê, velho. Isso é louco. Aí... Ah, esse troço diminuiu a velocidade, velho. Eu queria dar um salto gigante. Por exemplo, você não saiu voando, velho. Ah, tá. Eu queria voar ali, velho. Eu queria sair voando, velho. Se eu vou te rodar, Nikos, daí você vai voar, velho. Ah, você tá ali. Ah, aí. Ah, então tá de boa, né? Se eu te rodar, Nikos, você vai voar. Vai voar o tanto que você quer, velho. Vamos lá, gente. Vamos lá, que eu tenho que recuperar. Olha o Bunch. Bandido, Nikos. Ih, velho. O cara vai rodar você, hein? Ah, eu já passei dele. Oh, Rock'n'Roll, velho. Isso é louco, hein? Passamos por um easter egg ali, você chegou a ver? Não vi easter egg, velho. Qual? Templar Hotel. Nossa, isso é ruim, hein? Caraças. É, mano. Assassin's Creed. É, caraca. Por que o meu carro tá travado, velho? Meu também, velho. Parece que tá o Frey segurando assim, né? É, né? Eu não entendo. Esse carro é meio ruimzinho, né? É melhor que o outro. É você, Eli. Não, sai fora, velho. Não me roda. Não vou rodar ninguém, velho. Ah, vem e se enfia na minha frente, que é o quê? Tô fechando a posição, velho. Eu quero que você tá nem pegando vácuo aqui, velho. O que que acontece? O Pearl Scout tá parando, velho. Eu acho que ele bateu demais. Nossa, Nikos, eu te passei na honestidade. Não, não passei ainda. Passei ainda, não. Agora eu já era. É isso. Começou a pegar vácuo agora. Uou. Agora tem um turbo ali, velho. Nunca mais você me pega. Ah, é? É, fechei a posição. Cruzes. Sobe. Ah, não, não. Ah, iiii. Nossa, o Nikos. Passei. Caracias. Boa. Essa parte é louca, né, velho? Olha a velocidade que pega, velho. Caraca. Ah, que que é isso? Ah, eu também rodei, velho. Nossa, rodei bonito, velho. Rodei rude. Sai, velho. Nossa, nessa velocidade, acho que nem vou conseguir saltar. Ai, saltei. Não. Boa. Salta boa. Nossa, eu tô em décimo. Ah, eu tô em última. A gente tá brigando pela última posição, Nikos. Caraca, velho. Que que será que vai conseguir a última posição? Nossa, eu vou te rodar, velho. Eu vou te rodar. É, você já era. Agora eu disparei na frente, velho. Vou fazer a melhor volta da corrida agora até. Então vai. Boa sorte, hein. Eu lhe desejo boa sorte. Para você lá, velho. Isso não acelera, né, o carro. Esse carro aqui tá de brinques, né, velho? Boa. Nossa, só cuidando ali você, ó. Você, velho. Bora, 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 bora. Agora vai com tudo, hein, velho. Falta quantos checkpoints, velho? Falta quase 10. Quase 10. 10? Isso é cur... Ah, não. Ah. Nossa, ele falou eu. Não, velho, não é possível. Caraca, velho, não acredito. Por que não tá pegando o vácuo, velho? Pega o vácuo. Não, agora pega o turbo. Vai, pega o turbo. Se manda. Se manda, homem. Não, sai. Não! Bandido. Nossa, senhor. Você caiu, velho? Nossa, eu fui muito bandido agora. Nossa, nossa. Caraca, eu tô me sentindo um monstro, velho. Desculpa, Niko, desculpa. Caraca, gente. Eu tô me sentindo, assim, muito mal, velho. Então, vamos lá, né, velho? A gente tem que cometer algumas coisas pra poder ganhar, né, velho? Ganhar na posição, né, velho? Ganhar na posição só, né? Ih, rapaz. Olha o NC contando aí. Oi, ei, ei. Chegou a hora. Boa. Ah, não. Essas coisas que tiram a velocidade aí é... Cadê, né? Queria só ir voando ali, velho, pro sino. Ó, Rock'n'Roll, gente. Agora eu me dei mal também, né? Eu vou tomar o NC aqui, ó. Você vai tomar o NC, velho? Será que você vai tomar o NC? Eu vou. Nossa, você quase não voltou ao carro. Ah, esse tubo que não acaba agora, tudo é ruim, né? Tudo que não acaba. Nossa, galera, foi uma corrida sofrida, mas olha aí, ó. Faltando oito segundos eu consegui terminar. Até de bom tamanho, velho. Deu, né? Muito bom. Você foi criminoso aquilo lá que você fez. Nossa. Ah, eu tava lutando pra não ficar em último, velho. Você faria o mesmo. Não, mas você fez eu tomar o NC, velho. Você fez eu tomar o NC. Não, aí não fui eu, não. Aí não tem nada a ver com isso aí, né? Que não, velho. Aquele lá foi uns dez segundos só ali. Se dez segundos podia ir ali, ó. Quem ganhou, velho? Quem ganhou? Quem ganhou? Vamos ver. De menor. André Canard. Ô, louco! Ô, louco! Quem é até nas corridinhas loucas, hein, mano? Que isso, hein? Ô, louco! Bom, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar um like, um favorito. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou! Falou, Nicolás. Falou!